A ação criminosa destruiu parte das estruturas dos bancos que ficam próximos um do outro Segundo a polícia, seis homens armados usaram explosivos e encapuzados fugiram em seis motocicletas Esse já é o terceiro caso de explosão a banco somente este ano no Maranhão O primeiro crime aconteceu nesta agência do Banco Bradesco, em Alto Alegre do Maranhão Durante a ação, os bandidos deixaram um artefato no local que vai ser encaminhado para a perícia A gente desloca equipes lá para os locais, a procura de indícios, de prova oitiva de pessoas Para que essas diligências consigam nos levar a identificar essas pessoas A agência explodida em Alto Alegre do Maranhão não possui sistema de videomonitoramento Mas uma testemunha ajudou a polícia a identificar os criminosos A polícia já está nos dois municípios com um forte esquema de investigação Pelo tipo de armamento que eles usam, a gente recolhe cápsulas no local Ou vê alguma pessoa que foi feita refém Para que a gente possa, a partir daí, conseguir chegar a eles Trocando informações também com as inteligências dos estados vizinhos Que são, essas cadeiras geralmente são interestaduais Elas agem tanto no Maranhão como no Piauí, no Pará e no Tocantins E aí